A campanha de vacinação contra a raiva de cães e gatos em Caxias teve o seu dia D no último sábado. Os donos de animais foram às unidades básicas de saúde para imunizar seus melhores amigos. A nossa estrutura está montada para as UPS do Caxias, menos a da Coal, porque lá tem a do Butião, que é ao lado, e tem o centro para o Quial, que a gente colocou um pouco de distanciamento entre os dois setores para poder atender a demanda da população. Mas nós vamos ter quase todas as UPS trabalhando nesse sentido. Nós temos algumas escolas da rede municipal e temos algumas escolas da rede estadual que vão estar à disposição nesse dia para facilitar o trabalho que nós vamos desenvolver. Mas a campanha, que era para ter sido finalizada no último dia 31, será estendida por mais uma semana. E nos próximos dias 5 e 6 de novembro, vai acontecer um drive-thru nas principais avenidas da cidade. A exemplo da Avenida Santos Dumont, Avenida Walter Brito, no Campo de Belém, e Avenida Senador Clodomir Cardoso, no bairro Cangalheiro. Vai ser uma semana ou só os dois dias? Só uma semana. Vai ter uma semana. Uma semana, né? De novembro. Também o drive-thru, que será dia 5 e 6, quinta e sexta-feira, dessa semana de novembro, onde nós vamos dar a oportunidade que as pessoas que não conseguiram vacinar no dia B, vacinar seu animal nesse local que nós estamos citando. Muito bem, então quer dizer assim, porque terminou dia 31, segue mais uma semana. É isso. É isso. Obrigado.